Isso que eu vou te falar agora, você anota que vai tornar o teu sexo oral inesquecível e fazê-la gozar loucamente. Primeiro passo, explore antes de você focar nas zonas íntimas. Evita ir direto aos genitais ali ou até mesmo nos seios da mulher. Nada é mais estimulante do que tu estar com alguém que sabe como aguçar os sentidos e construir uma antecipação. Use o corpo inteiro da mulher como um mapa de tesouros a ser descoberto com muita paciência. Então explore desde os pés até as orelhas da sua mulher, passando por um olhar demorado na vulva dela e acariciando sem ter pressa de avançar e penetrar. Segundo passo, um toque sutil na vulva. Comece com carícias leves ao redor da vulva, explorando as áreas próximas à glande do clitóris com muita suavidade. E mantenha sempre um ritmo constante, especialmente ali no começo. Isso evita movimentos bruscos ou intensos demais, a menos que seja um pedido dessa mulher realmente. Outro passo é tu variar os estímulos. Então alterne movimentos e ritmos pra evitar que o clitóris se torne muito insensível. Então você mudar constantemente de técnicas e tudo mais vai acabar sendo a chave pra tu alcançar o máximo de prazer da sua parceira. Porque daí em algum movimento, alguma troca ali, tu vai achar o pontinho que deixa ela louca e entra em quatro paredes. E é claro, tu precisa ser criativo, divertir-se, meu amigo. O céu é o limite quando se trata de prazer. Então experimente lamber, soprar, usar brinquedos, cubinho de gelo ou qualquer coisa que a tua imaginação permitir e a sua parceira também. E também, é claro, sempre demonstre prazer. Comenta sobre o que tu tá achando ali do sexo, o quão gostosa é a bucetinha dela e o quanto você tá chupando. E o quanto você ama se deliciar e sentir o gosto daquela mulher. Porque muitas mulheres são inseguras sobre o seu corpo, principalmente sobre a sua genitália. E você manter essa admiração, esse desejo pelo corpo e por ela vai aumentar a chama e fazer com que ela se sinta bem confortável e relaxada ali na hora H contigo. E pra sua sorte, eu vou te liberar nesse exato momento uma aula totalmente explícita te mostrando como realmente chupar uma mulher até ela gozar no mínimo quatro vezes em seguida e ficar completamente viciada em você. São algumas zonas que você vai estimular ali na pepequinha dela, que vai fazê-la delirar de tanto prazer. Essa aula, como é um conteúdo sensível, pode sair do ar a qualquer momento. Então não perde tempo, clica no link abaixo aqui desse vídeo na descrição ou no link disponível nos comentários e assiste essa aula completa se tu realmente quer mudar a tua vida sexual.